É isso aí rapaziada que acompanha o trabalho, o Emerson Braza novamente na área, estamos com mais uma venda aqui, beleza? Queria agradecer ao grande Rafael S. Guimarães, muito obrigado Rafael, lá de Vitória, Espírito Santo, beleza? E o Rafael comprou através da minha loja virtual, emersonbrasamusic.com.br, estou abrindo aqui, está mostrando para vocês que a gente manda para todo o Brasil, beleza? E até fora do Brasil, aqui tem uma baquetinha aqui, baquetinha Liverpool, o Rafael vai ganhar de brilho essa baquetinha aqui para estar tocando na Zabumba aqui, isso aqui é uma Zabumba para quem não conhece, está mostrando para vocês aí o tamanho da Zabumba, rapaz, é grande, hein? O bicho é grande, o bicho para tocar uma Zabumba desse tamanho aqui tem que ser um cabra da peste, rapaz. Zabumba, o capitã comprou através do meu site, está bonitona aqui a Zabumba, beleza? Vou estar mandando para você amanhã, hoje não deu tempo de enviar no correio, mas amanhã vou estar enviando essa Zabumba, Rafael, para você, beleza? Muito obrigado pela sua compra, essa Zabumba de madeira aqui, beleza? Legal o som aqui, que eu não sei tocar essa Zabumba, né? Mas é isso aí, está na moda, queria agradecer a toda a rapaziada do seu trio aí, acho que é o trio, né? Beleza, Rafael, lá de Vitória, Espírito Santo está mandando para você, muito obrigado, valeu, valeu!